Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trago uma breve resenha pra vocês de um produtinho maravilhoso que é esse Botox Platinum da ProHol. Bom, a gente lembrando que a ProHol também tem a versão sem ser Platinum, né, desse Botox também, tá bom? Eu tenho aqui um na versão de 300 gramas, como você pode ver, esse Platinum aqui, ó, é de 1 kg. Então, caso vocês queiram experimentar, não sabe se vai gostar do produto, eu te recomendo você comprar a versão menor, tá? Esse aqui também tem na versão de 1 kg e esse daqui também tem na versão de 300 gramas, tá bom, gente? Bom, esse daqui, ele é igual a esse, né, como eu já falei, mas na versão branquinha, tá? Que você pode usar em todos os tipos de cabelo. Esse daqui, você pode usar ele em cabelo loiro, também pode usar ele em vários tipos de cabelo. Só toma cuidado com cabelos ruivos, tá, gente? Porque como, tipo, laranja, né, ruiva laranja, com azul, tipo roxo, pode ser que fique meio esverdeado. Então, só não use ele em cabelos ruivos. Bom, eu vou fazer ainda uma resenha desse daqui, detalhadinha pra vocês, em uma outra modelo, tá? Só esperando, só eu achar um modelo legal pra gente poder fazer esse Botox. Mas hoje, especificamente, é pra falar desse Botox Platinum para loiras, tá bom? Bom, gente, o que fala aqui na embalagem? Fala que é uma máscara matizadora de realinhamento. Fala também que tem controle absoluto do volume e dos fris. É um Botox de ação matizadora. Ele neutraliza o tom amarelado e realinha os fios. E o que eu mais gostei, gente, nesse Botox é que ele contém colágeno hidrolisado e o ácido lático. Então, ele não tem formol, o ativo dele é o ácido lático, tá bom? Então, como que eu fiz a aplicação nesse cabelo, tá? Primeiro, gente, eu peguei a minha modelo, levei pro lavatório e lavei o cabelo dela com um shampoo anti-resíduo de duas a três vezes. Em seguida, eu levei ela pra cadeira, sequei em torno de 90% e apliquei o Botox, tá, gente? Respeitando aí em meio centímetro da raiz até as pontas. E daí, gente, já fui mudando uma enluvada, desembarassando e enluvando novamente. Bom, gente, o cabelo dessa minha modelo, eu senti que ele sugou muito produto, tá? Eu passava o produto na mecha, daqui a pouco a mecha tava seca. Então, esse cabelo, ele tava precisando realmente de um tratamento mais profundo. Então, foi muito, muito bom, gente, fazer esse Botox no cabelo dessa minha modelo. Bom, gente, depois que eu acabei de aplicar o produto em todo o cabelo, o fabricante fala que é pra deixar agir de 10 a 15 minutos. Mas, como esse cabelo tá muito poroso, eu deixei agir em torno de 25 a 30 minutos. Depois do tempo de ação, eu levei a minha modelo pro lavatório e eu retirei, gente, cerca de 80% do produto. Por quê? Porque eu fiquei um pouco com medo desse cabelo ficar azul, porque eu deixei agir mais do que o tempo que o fabricante pede, né? Caso com o cabelo, gente, um platinado, um cabelo um pouco mais claro do que esse, vocês sigam a recomendação do fabricante. Deixa somente de 10 a 15 minutinhos, tá bom? Então, depois que eu retirei aí o excesso do produto do cabelo, da minha modelo, eu dei uma secada de leve pra retirar o excesso da água e vim escovando, tá, gente? Se a sua cliente só quiser reduzir pouquíssimo volume, não quiser um efeito muito liso, você só faz essa escova, uma escova bem feitinha. Mas caso a sua cliente, ela queira um efeito um pouco mais liso, como essa minha modelo quis, você usa a chapinha pra finalizar, tá bom? Bom, como é um cabelo loiro, você tem que usar a chapinha em torno de 180 graus pra esse cabelo não amarelar de novo, tá bom, gente? Porque o que amarela o cabelo é o excesso de calor. E aí eu preenchei em torno de 15 vezes cada mecha na espessura de um dedo, tá, gente? Não precisa ser mechas muito finas, porque não estamos fazendo uma progressiva, estamos fazendo um Botox. E não esqueça de avisar a sua cliente que Botox não alisa com uma progressiva, tá, gente? O Botox, ele só dá um realinhamento no cabelo, né? Ele diminui os frizz e dá uma tratada no seu cabelo. Então avisa isso pra sua cliente, pra ela não ficar lá esperando o cabelo dela, vai ficar durando lá de 5 a 6 meses liso, né, gente? Porque não é assim que funciona. Bom, e depois que eu preenchei, gente, o cabelo, vocês podem ver, o cabelo ficou com um aspecto maravilhoso. Um aspecto, gente, de cabelo com vida, porque o cabelo dela estava um cabelo muito opaco, o cabelo muito danificado, muito poroso. Esse Botox, gente, ele repõe também a massa aí que os fios perdem no decorrer do dia, no decorrer das químicas, das descolorações. Então, é muito bom aí você ter um Botox matizador na sua casa, você que é loira, porque cabelo loiro, você já sabe, né, gente? Requer muito cuidado, muito tratamento. E mesmo que a gente siga um cronograma capilar, às vezes é bom você fazer a cada um mês um Botox, que é uma hidração, né, uma reconstrução um pouco mais porreta, né, pro cabelo dar aquela acordada. Então, gente, na minha opinião, esse Botox Platinum aqui dá pra voltar, ó, super aprovado. Caso você queira comprar esse produtinho, eu vou deixar o link pra vocês aqui na tela e também aqui embaixo no bloco de informações pra vocês clicarem, tá bom? Aí você dá uma olhadinha no site, gente, tem muita coisa legal, são muito top. Só quem já usou sabe o que eu tô falando, são produtinhos de ótima qualidade, você pode comprar aí de olhos fechados, tá bom? Bom, meus amores, se você gostou do vídeo de hoje, não esquece do meu like, tá bom? Se inscreva caso você for novo aqui no canal e um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!